Desde a última semana, o surto de gripe já é considerado uma epidemia no Espírito Santo. 74 casos já foram confirmados nos últimos sete dias e o Estado já recebeu mais de 33 mil notificações de casos suspeitos. Veja na reportagem de Cecília Rodrigues. O subsecretário estadual de saúde, Luiz Carlos Reblin, confirmou 74 casos da variante H3N2 de influenza foram detectados no Espírito Santo. De acordo com Reblin, o número de casos só não é maior porque a testagem só é feita em grupos prioritários. Nós testamos as crianças pequenas, as gestantes, as pessoas internadas com casos graves e também aquelas pessoas que foram a óbito. Então, esses casos são primeiro testados para Covid, se o resultado para Covid for negativo, elas são testadas para os outros tipos de doenças respiratórias, dentre elas a influenza. De acordo com a Secretaria de Saúde, somente nos últimos sete dias, o Estado recebeu mais de 33 mil notificações de suspeita da H3N2. Além disso, Reblin confirma que neste ano, dois idosos da região da Grande Vitória perderam a vida para a doença. Nós temos neste ano de 2021 registrados já dois casos que foram a óbito por influenza deste grupo específico, H3N2. Ainda restando a confirmação para verificar se é a cepa que predomina no Rio de Janeiro e em São Paulo. E temos dois óbitos que estão em investigação neste momento. E por não ser época da proliferação da gripe, a alta dos casos já é considerada uma epidemia no espírito certo. Epidemia é todo processo de adoecimento que ele extrapola o número de casos em determinado período, em determinada região. Como essa doença estaria acontecendo entre nós só no início do ano que vem, entre março e abril, nós consideramos que estamos num processo epidêmico porque ela está acontecendo agora numa quantidade muito acima daquilo que vem ocorrendo normalmente. O que pode ajudar a controlar essa epidemia é a vacinação contra a influenza, que está disponível nos postos de saúde. Ela também protege contra a variante H3N2. O subsecretário ressalta que até fevereiro o Estado deve receber imunizantes contra a nova cepa da doença, conhecida como DARV, que é a que tem causado mais preocupação às autoridades. As vacinas para a influenza, pelo período em que ela acontece, ela acontece no período do início do ano, entre março e abril. A vacina começa a ser produzida aqui no Brasil em setembro. Então, essa vacina já está em produção porque esta cepa circulava no hemisfério norte. Então, ela foi detectada lá e aí tem a indicação. Olha, o hemisfério sul Brasil prepara uma vacina com esta cepa porque quando houver a migração da doença para o hemisfério sul, é esta cepa que vai predominar. Isso é uma pesquisa que é feita anualmente e mundialmente para a gente saber qual é a cepa a ser usada. Infelizmente, antecipou, mas essa vacina, as informações que ela fica pronta em fevereiro, provavelmente em março estará disponível na rede de saúde.